Respeito Com brilho e a força da lua Oh, p Oi! Ah, p Ia pa I saúgo Oh, tô Bevaskillem See K A Tipo Quero... Quero Novoí Cavaco notices Et fraudulim Vem quem chegou Eu vi quem acabou de chegar Quando eu meto a mão no tambor, faz a gira do mundo girar Bate o tambor, quero ver o tambor recuar Cada palma que bate o tambor, vira uma ponta no pé do lugar É quem chegou, só vem quem acabou de chegar Quando eu meto a mão no tambor, faz a gira do mundo girar Respeita o rufado dos tambores, o que que traz e que leva Nossos ancestrais protetores, e da nossa gente da treva Outro cruzeiro e os orixás, e novo que dança na rua Ilumina em o meu caminhar, o brilho e a força da lua Irmã, o vinha, o vinha, o vinha, o vinha, o vinha, o vinha É quem chegou, só vem quem acabou de chegar Bate o tambor, quero ver o tambor recuar Cada palma que bate o tambor, vira uma ponta no pé do lugar É quem chegou, só vem quem acabou de chegar Quando eu comece a mão no tambor Faz a gira do mundo girar Bate o tambor, quero ver o tambor no ar Cada palma que bate o tambor Fima ponto no pé do lugar Vê quem chegou, nome quem acabou de chegar Quando eu comece a mão no tambor Faz a gira do mundo girar Oh, 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 oh Oh, 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 oh